Fridense, bora dançar A multidão começou a sumir E o samba virou blues quando ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Nós dois num rolê pela cidade, maravilhosa Muita simplicidade, nós dois num vazinho Desce mais um chumpe garotinho Marilha, mendonça no radinho Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem deu você pra mim Toda maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Quando ela passou por mim eu fiquei mais ligeiro No meio de tanto perfume senti o seu cheiro Não escutei mais o cavalo cantando em pandeiro Meio da roda de samba quando eu a vi Parecendo cena de fome meu mundo parou Do nada aquela multidão começou a sumir E o samba virou blues quando ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL